Pois é pessoal, estou aqui no Rio Panaíba É a terceira vez, a terceira expedição que nós Nós viemos aqui a busca do tesouro perdido Que esse barco que nós estamos agora Ele foi afundado E resgatamos o barco Só que ficou uma bolsa Cheia de Ouro Rolex Coisas caras Avaliado de 200 mil E a terceira vez que nós Nós viemos aqui para poder Resgatar Com o Edmilson Com o outro irmão Com o advogado Doutor Elson É um grande advogado Aqui na cidade de Teresina Quem tiver interesse é só votar na descrição Que eu dou o contato dele A ladraga lá Que é o Rio Panaíba Gente, eu tenho mais de 700 vídeos Mostrando muita cidade do Piauí Alguma cidade do Nordeste Cachoeira Cachoeira Açude Barragem Só vou ter entrado no canal Se você quiser escrever Escreva Comente Compartilha Dê um like Rio Panaíba Que em Teresina Tem o Rio Paraíba E o Rio Puti Foi um problema Rio Paraíba Na cidade de Teresina Que já é Timon Timon na Maranhão Ou é Timon ainda Que é Timon Maranhão Teresina Então esse Rio Por aqui você passa na cidade de União Qual a cidade? Bigel Alves Luzilândia Já é o extremo Estão aqui na terceira expedição A busca do tesouro perdido É esse barco que está de rosto Vamos aproveitar Fazer uma Vamos fazer uma Vamos fazer uma Uma pescaria E tomar um banho Naquela prainha Mas a gente toma um banho Naquela prainha Que peçaria é isso aí Isso aí é o Isso aqui é um de rio É o furão Furão é Aqui é o mangue Do Rio Paraíba O barco está aqui A deriva Está de Como é chão? Banguela Banguela Aqui tem a prainha Porque o rio Nós estamos No mês de junho De 2024 O rio ainda Não está tão vazio não Mas está parecendo a coroa Aqui é a coroa Para você tomar banho Para você tomar banho Espera que mais você toma banho É o calcinho Aqui é o Edmilson É o maior sucateiro Na região sul De ter exemplo Quem quiser comprar Qualquer tipo de sucata Ou móveis usados Seminovos Só botar aqui na descrição Olha é rasinho Está raso Mudou muito Olha aí Está muito raso Daqui a dois meses Daqui a dois meses Daqui a dois meses A gente vem aqui Final de maio No caso Um metro e meio Um metro e meio Mais ou menos Aqui é o doutor Qual é o nome desse doutor aqui Advogado Qual é o nome dele Metódia Quem quiser Uma consultoria Uma advocacia Em crime geral Qualquer coisa Criminalista Trabalho É um dos maiores advogados Que tem aqui Do Piauí Agora está mais fácil Mas está raso mesmo Agora E onde foi A fundada minha Foi por aqui Por aí sim A passarinha Que boa Ai O banhinho gostou Esse dia Passa Até que aí Fia Longe De repente Longe Se fosse No rambo Era um dia de jato Para chegar lá A garrafa É Igual Aquela minha Para pegar E daí O que que eles fazem A bota Igacha O que eles fazem O que eles fazem O que eles fazem O que eles fazem Até que eles fazem É É Ó É Vamos lá. 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 Era a garrafa pet, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.